E aí pessoal, olha o tratorzinho aí ó, o tratorzinho aí, servindo mais uma vez, tirando essa manaíba aí ó, mandioca pra fora da roça pra preparar a terra, tombar né, também do reboco, o reboco é tamanho de tratorzinho ó, vendo aí? Também do tratorzinho ó, agora é a carrada feia viu? Tchau, tchau.